Eu vou ler um trechinho do livro para você. Já na entrada, a Aleia de Palmeiras é um quadro maravilhoso. Aquela aleia triunfal que o rei Dom João VI mandou fazer há quase um século e meio e que é tão magnificamente simétrica e firme como as colunas de um templo grego milenar. E vai, vai. É um canto de amor ao Brasil, né? O livro é um sucesso, mas um sucesso à parte, quem faz é o título do livro, porque a partir de então muita gente usa essa expressão ufanista, meio nacionalista, Brasil, país do futuro. E o Obama, né? O Obama, quando esteve aqui, ele usou essa expressão dizendo assim, o Brasil já não é mais e o país do futuro, o futuro chegou. Um exagero dele no sentido de que o Brasil tem uma economia pujante, é um país que cresce e tal, mas em termos de indicadores sociais, educação, saúde e renda, ainda está lá na rabeira, né? É, mas onde a gente chega lá não chega? Chega! O Brasil é o país do futuro. Eu first came to Brasil in 1936 e imediatamente fell in love with the country. By comparison, Europe was about to destroy itself. If an earthly paradise exists, then it can't be far from Brazil. Last year, exhausted and disillusioned, I went back with my second wife, Lotte. But it was a different Brazil that I arrived in. And besides, one can never really escape from a nightmare. O Silvio, fale um pouco do que levou você a se fixar nesse personagem, que aspectos da vida dele assim lhe fascinaram a ponto de você fazer o filme. O Stefan Zweig, vamos dizer assim, eu tenho ele na minha vida como leitor há muitos anos. E no início eu era leitor dele, Brasil, país do futuro, aquelas biografias todas dele. Por coincidência, esse ano estamos comemorando os 70 anos desse livro que foi primeiro publicado nos Estados Unidos, justamente em 1941. Mas eu não pensava em fazer um filme sobre o Stefan Zweig. Mais tarde, nos anos 80, eu descobri o livro do Alberto Dines, Morte no Paraíso, onde ainda lia o livro nos originais, quando eu encontrei o Dines. E ali o Dines consegue, com a perspicácia e como grande escritor e jornalista que ele é, ele conseguiu fazer uma, vamos dizer assim, uma investigação praticamente policial dos últimos dias, dos meses que o Stefan Zweig morou aqui no Brasil, que foi entre agosto de 1941 até o dia 20 de fevereiro de 1942, quando ele se matou com a mulher, a Lotte, a Charlotte Altman. E a partir desse, digamos, dessa investigação, eu diria assim, minudicente, eu fiz uma ficção. Então, a segunda vez ele veio em 40, já para escrever o livro. Para ficar uma temporada aqui, para fazer pesquisas e tudo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Deu um pulinho em São Paulo também. Mas, nesse intervalo, o Abraão Kugan, que é o editor dele, jovem, muito empreendedor, um homem que revolucionou o mercado de livros aqui, de coleções porta a porta, ele levou o Stefan Zweig para visitar algumas coisas da comunidade judaica e levou ele a uma escola. E nessa escola, estudava eu. E conta um pouco desse contato, fala. Então, isso foi setembro de 1940, eu tinha 10 anos. Desculpe, 8 anos. Tinha 8 anos, mas já sabia quem era o Stefan Zweig. Por quê? Porque quando ele veio, em 36, o meu pai, que era amigo do Kugan, ganhou um retrato autografado pelo Stefan Zweig. Mas dedicado ao meu pai mesmo, a Israel Dino, Stefan Zweig, agosto de 36. Esse retrato ficou no escritório do meu pai a vida toda. E eu, criança, vi aquele sujeito olhando para o futuro, aquela fotografia bem clássica. É, legal, legal. E, de repente, eu estou na minha escola, uma escola pequena em Vila Isabel, e o diretor fala, hoje nós não vamos ter aula porque vem aqui um grande escritor, vamos tirar, ele vem visitar a escola e vamos tirar um retrato com ele. De qualquer forma, o livro Brasil, País do Futuro foi muito bombardeado por aqueles que faziam oposição à ditadura Vargas, chegando mesmo a insinuar de que tinha sido um livro sobre encomenda, enfim, um livro pró-Vargas. Fale um pouco dessa polêmica, por favor. Quando o Stefan Zweig esteve no Brasil em 36 pela primeira vez, e por acaso, porque ele foi a um congresso do Pen Club em Buenos Aires e na volta passou por aqui, ficou surpreendido com os intelectuais brasileiros todos falando francês e toda gente muito preparada. E ele, quando voltou à Alemanha, ou à Áustria, não me lembro exatamente agora, ele escreveu, publicou um pequeno pusco chamado Eine Kleine Geschichte aus Brasilien, uma pequena história do Brasil, onde ele já faz uma declaração de amor ao Brasil. Ali é o DNA do livro Brasil, País do Futuro, nasceu naquele livro. Que não tinha nada a ver com Vargas. E que não tinha nada a ver com Vargas, não se fala em política. E depois, quando ele esteve aqui, há essa polêmica de que ele teria escrito esse livro sobre encomenda para conseguir o visto de permanência. Isso é uma coisa muito ambígua, porque quando eu fiz o documentário para a televisão alemã, um dos entrevistados, um alemão que eu conhecia, que eu conheci pessoalmente, ele teria ouvido do Stefan Zweig, que ele disse que eu jamais iria escrever alguma coisa ilugiando este, diz a Kleine Dictator, este pequeno ditador. Essa que foi a tragédia do livro, porque ele queria falar do Brasil, país, povo. E falou sobre isso. E imaginaram que ele estava falando sobre governo. E Getúlio Vargas. Governo também puxa, né? É, o governo evidentemente que se serviu disso. Aqui mesmo, aqui no catete, no Museu da República, aqui atrás, o Getúlio Vargas o recebeu, ali na varanda, ali em cima. O recebeu, ele assinou livros, autografou livros para os funcionários e tudo. O governo tirou todo o proveito. E qualquer governo tira. Tira. O governo Vargas concede o visto de permanência a Stefan Zweig no dia 5 de novembro de 1940. A relação entre Stefan Zweig e Getúlio Vargas sempre foi de cordialidade. Em relação ao suicídio dele, quer dizer, qual é a relação do Brasil ou da Europa com o suicídio? Pois é, porque o Vargas, ele, quando é clode a Segunda Guerra Mundial, ele fica numa posição de neutralidade. Ele não se alinha nem com um nem com o outro. Então, esse contexto da neutralidade no primeiro momento do Brasil, que deve ter agradado muito o Stefan Zweig, no segundo momento, quando o Brasil, de fato, mesmo se alinhando com os Estados Unidos, mas entra na guerra, eu acho que é um momento dramático da vida dele. Porque em 1942 já está mais ou menos, quer dizer, o Brasil ainda não enviou tropas para a guerra, que ela só envia no finalzinho, mas ela já rompe com o eixo, dando demonstrações de que iria, em algum momento, tomar, e já estava tomando partido pela guerra. Então, eu acho que isso produz no Stefan Zweig, certamente, tipo assim, não tem mais lugar de neutralidade. Todo mundo está envolvido numa guerra, uma guerra fratricida, e que para uma pessoa como ele, que era um pacifista, um universalista, um cosmopolita, eu acho que essa posição do Brasil é muito dramática. Eu tenho a impressão que isso deve ter acelerado esse processo de uma pessoa que já devia ter suas tendências, suas angústias, suas tendências suicidas, não sei a personalidade exata dele, mas, certamente, é muita coincidência que em 1942, no momento que o Brasil toma essa posição, pouco, uma semana depois, praticamente, ele está se matando. É preciso não esquecer, Anselmo, uma coisa muito importante. Quatro dias antes de ele se matar, quatro dias antes de ele se matar, o primeiro navio brasileiro foi torpedeado pelos nazistas. Porque ele fugiu da guerra lá na Inglaterra e a guerra veio atrás dele na América do Sul, onde ele achava que seria o santuário do humanismo. E ele era um pacifista. Ele sempre disse, eu sou contra o nazismo, mas eu não vou falar nada a favor da guerra. Em 1942, deprimido com o crescimento da intolerância e do autoritarismo na Europa e sem esperanças no futuro da humanidade, Stefan Zweig escreveu uma carta de despedida. Ele e a mulher tomaram uma dose fatal de barbitúricos no dia 23 de fevereiro. Há alguma decepção, senhor Brasil? Não, na carta que ele deixou pública, é uma carta de amor ao Brasil. Ele agradece a hospitalidade, diz que não há país melhor para alguém reconstruir a sua vida. Só que ele dizia, eu já estou com 60 anos, eu já não tenho mais energias para reconstruir a minha vida. Mas aqui seria o lugar onde eu poderia reconstruir a vida. Mayakovsky viu Outros viram também Que a humanidade vem Renascer no Brasil Pé de Roosevelt sentiu Rabindranath agora Estefan Zweig viu também Todos disseram amém A essa luz que surgiu Renascer no Brasil 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 Renascer no Brasil